Bom, pessoal, olha, essa matéria veio aí de uma forma inusitada. Confesso que eu não esperava por essa decisão de Bolsonaro. Olha o título pra gente começar. Bolsonaro vai para cima e deve lançar sua pré-candidatura para presidente em 2026. Gente, essa jogada de Bolsonaro, mas Fagundes, Bolsonaro não está inelegível? Sim, ele está inelegível. No entanto, ele pode fazer essa pré-candidatura. Ele não pode se candidatar. Na hora de registrar, de fazer os registros de tudo bonitinho, aí, nesse caso, ele não poderia. Mas a pré-candidatura é o anúncio de que ele vai disputar a eleição, ou de que ele tem a intenção de disputar a eleição, ou de que ele deseja, e, assim, trazer para perto de si os seus apoiadores. E, quando chegar na hora H, ele lançar o seu candidato, igual a gente viu ali em 2018. Lula estava preso na cadeia e lançaram a pré-candidatura dele. Quando chegou em agosto, lá no dia 20, 20 alguma coisa de agosto, que é a data máxima ali para aprovar ou não a candidatura, aí, ele retirou a candidatura dele e lançou-se a candidatura de Fernando Haddad. Ou seja, eles sabiam que Lula não podia, a lei não permitia, mas eles mantiveram acesa ali a chama de Lula. E Bolsonaro entendeu esse jogo e o cara vai fazer exatamente isso. E, de uma certa maneira, isso daí também vem numa contrapartida, porque Bolsonaro, pelo menos é o que as matérias estão dizendo, descobriu que há uma certa pretensão do Supremo, independente das argumentações, independente de quais sejam as provas, ou, enfim, haja uma pretensão de sair um pedido de prisão contra Bolsonaro. E vão utilizar aí a questão do 8 de janeiro, a questão da tentativa do golpe, que é interessante. Você vê, dias atrás o Moro foi vigiado, houve toda uma estrutura, uma logística para sequestrar o cara, mas aí, segundo a justiça, os caras não poderiam ser presos porque eles não cometeram o ato, né? Eles apenas planejaram, mas não cometeram. Já no caso de Bolsonaro, essa lógica já não funciona, né? Mas, enfim, vamos ao que interessa, que é a matéria para a gente entender esse contexto todo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Se você está acompanhando a gente aí numa outra rede social, corre rapidinho aqui para o YouTube e põe aí canal Brasil Notícias no Busca, né? E assim se inscreve no nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser ajudar o nosso conteúdo a se manter firme por aqui, seja um patrocinador. Na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix. E tem também o nosso Twitter na descrição, ou você pode procurar a gente pela própria plataforma do Twitter, pelo arroba Brasil Notícia 83, fechou? E tem as nossas lives todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, a que o seu comentário ganha voz. Show de gola, hein? Bom, Jair Bolsonaro, PL, disse a Aliados nesta semana que pretende lançar sua candidatura à presidência para 2026 ainda neste ano. A ideia seria uma forma de manter seus seguidores animados, mas também de tentar evitar uma suposta prisão. Então, é o que está rondando por aí, essa possibilidade de Bolsonaro ser preso. De acordo com interlocutores, parece que os ministros estão já conversando para levarem isso adiante aí. Um dos principais aliados do ex-presidente, disse à coluna que ele mostrou-se animado. A ideia foi do Valdemar Costa Neto, presidente do PL e vista com bons olhos por todo o mundo. Revela, segundo ele, a estratégia seria fazer um grande lançamento de candidatura presidencial com a presença de milhares de seguidores do Brasil todo. Seria um mega encontro conservador maior do que houve na posse do Lula, garante sem revelar detalhes. Na visão do núcleo duro do PL, a estratégia funcionaria para manter a militância fiel e animada. O medo dos aliados do ex-presidente é que, com a desmobilização dos protestos antidemocráticos, as pessoas voltem ao cotidiano e se afastem da política. Bolsonaro não pode ser só o líder da oposição. Ele precisa ser candidato a presidente para derrotar o lulismo em 2026, concorda uma parlamentar do Republicanos em conversa com a coluna. A ideia, segundo aliados de Bolsonaro, também seria uma forma de pressão junto ao STF, Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes para evitar a prisão do ex-presidente. Quem vai ter coragem de prender um candidato a presidente oficializado pelo maior partido do país? Teria dito Valdemar ao próprio Bolsonaro. O plano ainda está sendo desenhado, mas, caminhando rapidamente, deve ganhar contornos mais concretos nos próximos dias. Somente após essa decisão é que Bolsonaro define quando volta ao Brasil. Bom, está aí a matéria, gente. Então, assim, eu não sei, eu não posso falar de certeza. Fagondes, é verdade isso aqui? Gente, não sabemos. A informação saiu, né? Alguns pontos aqui me chamam a atenção, mas vamos aguardar um pronunciamento do presidente Bolsonaro. Quando sair, de fato, ouvirmos dele, é que a gente pode dizer com certeza se realmente isso aqui vai adiante. Mas precisamos aguardar primeiro, gente. Aqui a gente está só informando o que está andando nos bastidores por aí. Agora a gente precisa esperar a confirmação para trazer de uma forma mais substancial as informações. Mais uma coisa que eu falo para vocês. Se isso acontecer, isso vai dar uma grande mobilizada na área conservadora aqui no Brasil. Bom, comentários, comentários, comentários para a gente finalizar aqui a matéria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Prontinho. Lourde Camen comentou aqui. Só imagino o que aconteceria se chegasse um grupo de fazendeiros armados até os dentes e mandassem chuva para cima deles. Ah, meu amigo. Aí não pode, né? Não pode. Eles podem invadir, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem expulsar os donos, só não podem ser repelidos. MST ocupa a terra e dá prazo de oito horas para moradores deixarem o local. Gente, isso aqui é absurdo, gente. Que Brasil é isso que a gente está vivendo, hein? Anderson WI, meu amigo, comentando aqui. O maior problema de uma empresa estatal está localizado no parasitagem realizado pela esquerda ao colocar os seus copinchas nela. Boa. É por isso que os custos são tão altos nessas empresas. Saltam às alturas. Vitória de Tarcísio, privatização na Sabesp, é aprovada em São Paulo. Show de bola. Próximo comentário a pedir aqui para a gente finalizar. Anderson WI, novamente. A privatização da Sabesp faz os parasitas dos sindicatos e sanguessugas dos partidos descritos entrarem em pânico. É, concordo contigo. O sindicato não gostou mesmo, né? Vitória de Tarcísio, privatização da Sabesp é aprovada em São Paulo. Tem que privatizar também o metrô, né? Privatizar o metrô. Acaba com essas palhaçadas de guerra. Vocês viram lá, gente? Estava vendo menos de 10% dos trabalhadores apoiaram a tal da greve. Quer dizer, por causa de menos de 10%, 90 e poucos por cento de trabalhadores não puderam trabalhar. Esse é o nosso Brasil. Fui, gente.